Olá, amiguinhos! Como é que vocês estão? Está tudo bem? Oh! As folhinhas estão a cair! Oh! Já chegou o outono! O outono já chegou, tudo à minha volta mudou As folhinhas estão a cair, a chuvinha também vai vir Cai a folha só para o vento, vira, vira, virou Cai a folha só para o vento, o outono já chegou Cai a folha só para o vento, vira, vira, virou Cai a folha só para o vento, o outono já chegou O outono é uma estação Que vem a seguir do verão Traz o frio, a escola começou O outono já chegou Tem a folha só para o vento Vira, vira, virou Tem a folha só para o vento O outono já chegou A chuvinha vai cair O vento vai soprar A folhinha caiu, secou O outono já chegou Cai a folha só para o vento Vira, vira, virou Cai a folha só para o vento O outono já chegou O verão vai-se embora E chega um... O outono O outono já chegou As folhinhas vão cair Em escola começou Andorinhas vão partir É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez O sol vai se esconder Atrás das nuvens escuras O frio vai aparecer O frio vai aparecer E a chuva vai cair É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez É o outono É o outono É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez O outono já chegou Anda, vamos cantar a música Todos juntos O outono já chegou As folhinhas vão cair Em escola começou Andorinhas vão partir É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez Outra vez O sol vai se esconder Atrás das nuvens escuras O frio vai aparecer E a chuva vai cair É o outono É o outono É o outono O outono já chegou Outra vez É o outono 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 O outono já chegou Outra vez O outono já chegou É o outono 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 Vamos comer castanhas assadas Uma, duas, três, só de uma vez Quatro, cinco, seis, que boas que são Uma, duas, três e com outra vez Que alegria no meu coração Vamos comer, vamos comer Vamos comer castanhas assadas Vamos comer, vamos comer Vamos comer castanhas assadas Uma, duas, três, só de uma vez Quatro, cinco, seis, que boas que são Uma, duas, três e com outra vez Que alegria no meu coração Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Amanhã cedo Vamos todos acordar Está na hora Toca a levantar Estou pronto sempre com muita energia Assim começa mais um lindo dia Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mexe o chocolate Mistura o café Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Vou para a escola Vou brincar E aprender É tão bom Dá saúde E faz crescer Não adianta Não adianta E estar triste Todo dia É melhor Viver a vida Com alegria Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Mistura o café Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Bate com a mão Bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Já é hora, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Oh mosca, por favor, vai-te embora Tenho uma mosca na minha mão Tenho uma mosca no meu braço Tenho uma mosca no meu ombro Tenho uma mosca na barriga Tenho uma mosca nos joelhos Tenho uma mosca nos meus pés Oh mosca, vai-te embora Vai lá, deixa-me em paz Sai daqui, já é hora Porque eu sou um bom rapaz Era uma vez um boneco de neve Um boneco de neve que não queria derreter Gostava muito de brincar, cantar e dançar Gostava de todas as crianças Ele só não queria derreter Sou um boneco de neve E vou cantar e dançar Sou um boneco de neve E vou cantar e dançar Deixe uma mosca, deixe outra mão Sou um boneco de neve Deixe uma mosca, deixe outra mão Sou um boneco de neve Ai, ai, ai Não quero derreter Não quero derreter Sou um boneco de neve E vou cantar e dançar Sou um boneco de neve E vou cantar e dançar Deixe uma mosca, deixe outra mão Só um boneco de neve Deixe uma mosca, deixe outra mão Só um boneco de neve Ai, ai, ai Não quero derreter Ai, ai, ai Moleco de neve Moleco de neve Oh, derretiu Já está quase a chegar O Natal Já está quase a chegar O Natal Estrelas brilham mais forte Os sinos estão a tocar Já está quase a chegar O Natal Vou me preparar Vou me preparar Ficar mais bonito O amor está no ar Tudo é tão lindo Já está quase a chegar O Natal Já está quase a chegar Já está quase a chegar O Natal Estrelas brilham mais forte Os sinos estão a tocar Já está quase a chegar O Natal Vou me preparar Vou me preparar Ficar mais bonito Ficar mais bonito O amor está no ar Tudo é tão lindo Estrelas brilham mais forte Os sinos estão a tocar Já está quase a chegar Já está quase a chegar O Natal Estrelas brilham mais forte Estrelas brilham mais forte Os sinos estão a tocar Já está quase a chegar O Natal O Natal Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te enfeitar Para um dia especial Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te enfeitar Para um dia especial Uma bola na cabeça Uma bola nos meus olhos Uma bola no nariz Uma bola no pescoço Uma bola na barriga Uma bola nos joelhos E uma bola no nariz E uma bola nos pés Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te enfeitar para um dia especial Pinheiro, Pinheiro de Natal Pinheiro, Pinheiro de Natal Pinheiro de Natal Vou-te enfeitar para um dia especial Uma estrela lá no alto Umas luzes a piscar Roda, 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 Pinheiro de Natal Ai, que lindo vais ficar Pinheiro, Pinheiro de Natal Pinheiro, Pinheiro de Natal Vou-te enfeitar para um dia especial Uma estrela lá no alto Umas luzes a piscar Roda, Roda, Pinheirinho Ai, que lindo vais ficar Uma estrela lá no alto Umas luzes a piscar Roda, Roda, Pinheirinho Umas luzes a piscar A CIDADE NO BRASIL Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um cavalinho, no caminho encontrei um cavalinho Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um jacaré, no caminho encontrei um jacaré Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um elefante Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um macaco, no caminho encontrei um macaco Eu o fazia assim, eu o fazia assim, eu o fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belay Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belay No caminho encontrei um canguru, no caminho encontrei um canguru Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho de Belém No caminho encontrei um leão, no caminho encontrei um leão Ele fazia assim, ele fazia assim, ele fazia assim Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho Neverline Vamos a caminho, vamos a caminho, vamos a caminho Neverline Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma